Procurei por mim Há muito tempo a esperança de encontrar Um amigo que pudesse sempre ao meu lado estar Só que o mundo oferece coisas boas pra ficar Solidão era o endereço do meu triste caminhar Mas agora minha vida é como esta canção Inspirada no amigo que trago no meu coração Ele nunca vai embora quando mais preciso dele Solidão não mais existe porque vou morar com ele Mas brilhou a luz que inundou meu ser Me fez enxergar antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor fez por mim Procurei por muito tempo Na esperança de encontrar Um amigo que pudesse Sempre ao meu lado estar Só que o mundo oferece coisas boas pra ficar Solidão era o endereço do meu triste caminhar Mas agora minha vida é como esta canção Inspirada no amigo que trago no meu coração Ele nunca vai embora quando mais preciso dele Solidão não mais existe porque vou morar com ele Mas brilhou a luz que inundou meu ser Me fez enxergar antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor fez por mim Mas brilhou a luz que inundou meu ser Mas brilhou a luz que inundou meu ser Me fez enxergar antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor fez por mim Mas brilhou a luz que inundou meu ser Mas brilhou a luz que inundou meu ser Mas brilhou a luz que inundou meu ser Mas brilhou a luz que inundou meu ser